Oi, todo mundo! Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar, mais um final de semana começando, e eu acho que vocês já aprenderam, né? Muita gente fica me perguntando, Luiz, por que ontem não teve jornal? Por que ontem foi quinta, querida? Jornal Nacional, gente, é de segunda, quarta e sexta às oito da noite. Terça e quinta nós temos vídeos variados às seis da tarde. E ao domingo nós temos vídeos às onze da manhã. Então já se inscreve no canal, ative a notificação pra ficar sabendo aí quando tiver vídeo. E também me segue nas redes sociais, que eu sempre aviso por lá. E eu já quero começar o Jornal Nacional de hoje falando sobre uma coisa que eu achei o A do Boragodó. O U do Pirarucu. Seguinte, ontem foi o Dia das Mulheres, né? Parabéns, mulheres, homonas maravilhosas. Só que aí o que o McDonald's fez? Logo o McDonald's, bicho, meu lugar favorito pra comer. Em comemoração aos Dia das Mulheres, o que eles fizeram? Deram aí um bônus pras meninas? Deram um dia de beleza? Deram o quê? Um curso maravilhoso? Um que eles escolherem? Um dia de folga e remunerada? Nananina, não. Eles simplesmente fizeram o quê? Colocaram só as mulheres trabalhando naquele dia. Os homens, no caso, estavam em casa, descansando. No Dia das F***ing Mulheres. Eu não sei, McDonald's, se eu dou na cara de vocês ou se vocês batem nas suas próprias caras, porque é melhor, bicho, pra não ser processado. Gente, isso é real. É como se no meu aniversário, ao invés de as pessoas me darem presentes, elas derem pra outras pessoas, porque é o meu aniversário. Se bem que no meu aniversário eu também não ganho nada. Então, estou na merda de qualquer jeito. Mas, enfim, ontem também nós tivemos a apresentação da nossa maravilhosa Ali Broke aí, cantando Perfect. E, gente, a gente sabe que a Ali é um brolinho, a gente sabe que ela é maravilhosa, tudo isso a gente já sabe. Mas eu ainda consigo me surpreender com o talento da Ali. A Luinza, a voz dela é normal, ela canta aí normal. Querido, quem canta normal sou eu. Ali é cantoríssima e eu posso provar. E por falar em cantoríssima, a Jade, da Little Mix, ontem colocou aí várias mulheres nos stories que a inspiram. E eu estava passando e do nada eu vi uma foto da Lauren, Lauren inspirando aí a Jade. E eu pensei, meu Deus, a Jade é um bolinho, bicho. A Jade não dá patada nos fãs, não é um pedaço de cavalo. Como assim, Jade? Logo a Lauren, bicho. Só que aí todo mundo sabe que existem boates aí, né, de que a Jade gosta de um negócio de um couro, né. Uma pessoa aí que, né, tá no vale, mas não está, né. Tá no vale, mas não diz que está no vale. Não deve ser por isso que a Dona Jade tem aí a Lauren como uma inspiração. Tá, tá, gente, sério, sério, vamos falar sério agora. De fato, a Lauren é sim uma inspiração para muitas mulheres, afinal de contas, a Lauren está aí, né, de contra, né, ao que a mídia e a sociedade diz, ela, né, se assumiu o Pi, mesmo estando numa girl band. Qual foi a última girl band que fez isso? Acho que nenhuma, só mesmo a Fifth Harmony. Deve estar falando merda, porque deve ter tido outra aí, mas assim, de grande peso, né, super famosa e blá blá blá, só Fifth Harmony mesmo. Chegou aí com uma arroba, né, nos dois pés aí, beijando outra mulher e acabou. A Lauren também sempre está em passeatas, né, sempre está aí compartilhando coisas na internet, né, sobre cavas humanas e tal. É bem bacana isso. Ela pisa na bola às vezes? Pisa na bola às vezes. Ela às vezes, né, não faz uma coisa que ela está falando, faz, mas a gente perdoa, a gente releva, porque de fato, ela sim, né, tem um certo comprometimento. Ela realmente está um exemplo e isso ninguém pode tirar dela, ninguém pode negar. Mas sabe outra coisa que ninguém pode negar? Ó, raba. Ai, não dá nem para ver minha raba. Raba. Sabe uma pessoa que tem uma raba grandona, não tem como negar? Ó, Camila, 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 Camila. A Camila está ensaiando aí, né, que vai entrar em tu e tal. E aí, bicho, quem ganhou o presente fomos nós. Nós que acompanhamos a Camila no Stories, no Instagram, no Snapchat, nós ganhamos um presente. Porque que raba foi essa, bicho? Camila ensaiando e ela descia, ela subia e eu acho que a bunda tem vida própria. Com certeza. Ela gosta da vida própria. E lógico que com isso, todo mundo ficou sedento. Muitos choraram, né, não foi pelos olhos. Muitos engravidaram. Eu mesmo estou aqui, ó. Estou grávido, com certeza. É da Camila, cabelo. Leva que é seu, Camila. Vou falar em Camila aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre outro assunto aqui. Mas, enfim, vamos falar sobre Taylor Swift, né, que Camila vai sair em tour com a Taylor. Taylor foi visto aí com o Joe. Maravilhoso. Gente, sério, que casal, bicho. Eu fico imaginando. Taylor é maravilhosa, lindíssima. O Joe também é maravilhoso, lindíssimo. Eu fico imaginando o filho desses dois, como não deve ser. Por isso que eu nem me atrevo, sabe, a dizer assim, ah, minha dó, tem o que é seu filho de novo. Não me atrevo, porque não tenho estrutura pra isso, gente. Eles são lindos demais. Tavam aí em Malibu. Taylor, lógico, né, esqueceu o reputation. Ah, era a reputation no churrasco. Taylor não divulga, não faz nada. Ela não está nem aí. Até porque, né, vende mesmo assim. E o povo achando que ela estava em um lugar. Quando foi ver, ela estava em outra. Em Malibu, aí, curtindo com o boy dela. Certíssima, lindíssima. Taylor fala, ah, eu digo, falou tudo. Querida, linda, maravilhosa. Outro casal maravilhoso que eu estava curtindo aí, só que esse, né, foi mais caro. Ainda teve negócio de desbejo, medo. Foi o Justin com a Selena. Aí sim, meus pais maravilhosos também, mas são meus pais. Isso porque quando eu era menorzinho, porque eu comecei a gostar deles, eu era mais bonitinho. Então, assim, eu posso dizer que são meus pais. Aconteceu recentemente uma reunião aí do elenco de Glee, né. O Merto teve um filho e resolveu chamar todo mundo do elenco pra poder conhecer essa nova cria dele. E aí eu vi um monte de gente comentando, ah, o Léa, o Michelle não foi. Ai, que escrota, que imunda. Que ridícula que não foi. Estrelismo. E eu fiquei pensando, pô, bicho, um monte de gente do elenco não foi, não é verdade? Mas só falam da Léa. É a protagonista que fala, é dona da série que fala, é a rainha que fala. E eu só quero lembrar vocês que recentemente aí naquela festa do Oscar, do Grêmio, se não me engano, ela se encontrou com o Merto e outras pessoas do elenco. Teve praticamente um encontrinho também. Então, assim, nem caiam esse negócio desse pessoal sensacionalista que querendo criar intriga na galera. Não caiam nisso. Outra notícia que eu não sei se é pra cair ou se não é, se a gente já sabe, se não sabe, se é verdade, se não é, é de Anira aí participando de As Branquelas 2. Todo mundo deve estar até hoje também esperando o Branquela 2, ícone de filme. E aí estão dizendo que vai ter Branquela 2 e que vai ser gravado às vezes também aqui no Brasil e que Anira iria participar. Eu não duvido. Por quê? Porque falando que você está tratando de Anira, né, Anira consegue tudo, bicho. Anira está tomando o mundo. Não é capaz dela não ter na loja do Trump aí com o moço lá do Japão, Coreia, sei lá de onde? Não é capaz de Anira, assim, intervir nisso aí e criar a paz mundial? É, Anira. E vou falar na paz mundial. Eu estava conversando com a minha amiga. Eu já falei sobre ela aqui, gente. É a minha amiga que ela é super fã da Lauren. Sério, eu já disse a vocês, se a Lauren, sabe, dormir de calça rasgada, ela vai saber porque ela é a maior fã da Lauren. Mas tá, não é pela Lauren que eu vou falar, né, mas essa minha amiga que ama muito a Lauren, ela me criou um questionamento aí. Luiz, você viu a entrevista da Camila? Que ela disse que não gosta de batons vermelhos, pô, mas ela gosta de mulheres fortes. E eu fiquei logo atento. Camila dizendo que gosta de mulheres fortes. Ó, a revista perguntou a Camila, algum arrependimento de beleza? E ela disse, a única vez que usei um batom vermelho, não gosto de batons fortes, apenas de mulheres fortes. Aí, gente, a gente bota aquele meme, amigo, eu quero te defender, Camila, eu quero te defender, bicho, como é que eu faço pra te defender? Infelizmente, gente, ó, não tem como. Vou lavar as minhas mãos. Eu quero lavar as mãos, bicho. Tem que lavar as mãos, porque eu quero... Camila, Camila, socorre. E completando ainda isso tudo, porque não acaba aí. Camila ainda falou da Hailey Kiyoko, sei lá o nome daquela menina, bicho, aquela, né, que, enfim, fez limonete mal. Ela sempre faz uns clipes aí, né, de meninas se amando e tal. E aí, Camila disse, ah, eu gosto muito do que ela faz, né, que mostra as meninas se amando. Não é nada sexual, mas é algo, né, de amor e tal. Anotado, amor. Só que ainda não para por aí, não para por aí. Porque ontem, Camila lançou o clipe de Never Be The Same. E aí, eu até fiz análise e tal. Só que aí, depois, rolou um negócio aí na internet. Deixa eu apagar aqui o negócio. Olha só, bicho, presta bem atenção. Quem se lembra da Camila ali na caixa, né, negócio de vidro? E por que é uma caixa de vidro? Aí tem dizendo assim, ó, atrizes de Hollywood rompendo o armário de vidro. É uma expressão utilizada para descrever uma situação de pessoas que são, são gays ou lésbicas, mas que não se assumem oficialmente por medo de represálias. Então, assim, é só fazer o cálculo, né, armário de vidro, né, praticamente aquela caixa ali de vidro que a Camila vive se metendo, porque ela também fez isso em Crying The Club. Então, assim, Camila, pode vir, querida, eu não vou te repreender, jamais. É sempre bom lembrar, gente, que isso daqui, né, são teorias, as conspirações, né, coisas de FBI, né, muitas vezes pode ser realmente coisa da nossa cabeça. Mas que tem sentido? Tem. Mas Camila, às vezes, não se ajuda, né, às vezes quer imprimir uma hétero, né, quer botar um negócio ali num negócio de Havana um rapaz, quer imprimir, quer sair na praia e ir com o boy dela dando uns beijos, quer imprimir, mas a gente não consegue acreditar, Camila. Mas nada contra, nada contra, pelo amor de Deus, eu tenho até amigas que são héteras, são maravilhosas, sabe, Deus benzei. E tá, pra provar, pra provar você, cara amiga telespectadora, que tá sedenta aí pela Camila, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui na lâmpada do dia de hoje, o Justin, ah, Luiz, mas eu sou sapatona, eu cheiro o couro a 30km de distância, eu tô chegando, você já tá sentindo o cheiro. Mas calma, amiga telespectadora, vou botar o Justin, vamos fingir, vamos fazer a Camila, vamos fazer a Camila, vamos fazer a Camila, vamos no meu Justin, ele é maravilhoso, você não vai perder nada com isso, vamos no meu, é melhor. Ah, Luiz, eu gostei do meu de hoje, você tá se forçando na sexualidade das pessoas, deixa a Camila e pai, eu sou imunda. Querida, eu não tô mexendo com a Camila, meu mel, esse vídeo ela nunca vai ver, mesmo que veja, ela não sabe falar a minha língua, mesmo que fale, a última coisa que ela quer saber é o que eu acho e não acho dela. Se citou, é show, eu já falei aqui que o negócio é teoria, a gente não sabe da verdade, não é verdade, gente, a gente não sabe. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham de tudo isso? comenta embaixo que eu quero ficar sabendo, gente. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso, falou, já vou.